TIA DE CHORES DE ZOE TIA DE CHORES DE ZOE TIA DE CHORES DE ZOE Oi, Guarda Florestal Zoe! Olá! Terra chamando Zoe! Nossa, foi mal, você me assustou! Eu tava lendo uma teoria sobre a existência de um mini-tiranossauro voador. Mas é muito difícil de pegar. É muito mais rápido que um tiranossauro normal. Por conta das asas e do tamanho menor. Legal. Queria que fosse verdade. E é. Só não conseguiram pegar. Mas enfim, te conto mais teorias depois da nossa contagem. Temos que garantir que os nossos dinossauros estão aqui antes de termos novos, né? Tá bom. Você contou seis de Metrodonte, certo? É. Os seis estavam lá. Tá bom. O que aconteceu? Tem alguma coisa estranha saindo do chão. É uma garra. Caramba! Quem perdeu uma unha? Tem uma aparência peculiar. Eu não quero quebrar ela. Pode pegar o nosso kit pra fósseis? Eu fico aqui de olho nela, sabe? Caso tenha algum agente secretossauro espionando a gente. Que agente secretossauro? Eles podem estar ouvindo. Te conto depois. Tá legal. Kit pra fósseis. Ahá! Kit pra fósseis. Eu devia ser detetive. Chamando o guarda florestal Naomi. Pode trazer o detector de fósseis também? Quero ver se tem mais fósseis por aqui. Tá bom. Claro. Mas quando vamos terminar a contagem? Ah, é. Eu sei. A gente já vai continuar. Entendido. Tá legal. Essa é uma unha. Grande. Ai, foi mal. Você me assustou de novo. Eu achei que fosse um dos agentes secretossauros tentando pegar o nosso tesouro. Eles pegam qualquer descoberta que alguém fizer e pegam só pra eles. Por isso que temos que tirar logo essa garra do chão. Trouxe o kit para fósseis. Legal. Hora de operar. Martelo. Picador. Que barulho é esse? É o detector de fósseis. Ah. Tá bom, pincel. Eu nunca vi um caso igual a esse. Mas o que é? É cedo pra dizer. Tá legal. Estamos quase lá. Aqui, rápido. Pincela o pó de cima. Vai. Tá. O que é isso? É uma unha. Uau. Essa deixa as unhas da minha tia Gigi no chinelo. Precisa de uma manicure das boas, minha amiga. Espera aí. Não parece ser de nenhum dos nossos dinossauros. Deve ser do mini tiranossauro voador. Eu aposto que ele estava aqui. Tem certeza? Melhor a gente olhar o guia de dinossauros. Eu ouvi o som estranho mais cedo. O que mais pode ser? E a garra estava apontando naquela direção. Se a gente for lá, vamos encontrar mais fósseis. Talvez a gente até encontre uma pena da asa dele. Tá bom. A gente pode fazer isso um pouco e depois terminamos a contagem. É, tá. Claro, claro. Vamos. Espera por mim. Foi mal, mas isso parece uma pegada. De que tipo de dinossauro? Na verdade, eu acho que é uma pegada de humano. De um humano? Deve ser um dos agentes secretossauros. Eles estão tentando encontrar o mini tiranossauro voador antes de mim. É... Zoe, parece muito com a sua pegada. Minha? Pode ser. Ou eles querem que a gente pense isso. Você ouviu isso? Pode ter sido um dinossauro. Guarda florestal Zoe. É, tem razão. Vamos terminar a contagem. É, isso, claro. Tá legal, você tá certa. Tá bom. Vamos. A menos. E se você terminar a contagem e eu continuar seguindo essa trilha, sabe, só caso tenham estranhos no parque plantando essas pistas. Isso, legal, ótimo. Mas eu tenho o quê? Esse é o plano, então. Nos encontramos no acampamento. Toma, fica com isso pra segurança. Tá? Legal. Tá bom, vamos lá. Ah, muito bem. Eu sei que tem algo aqui. Eu sei que tem. Ai! Tá legal. Quase lá. Ai! Dá licença. E... Bingo! Ok. Vamos ver o que temos aqui. Um dente de dinossauro? O tamanho é estranho para um mini-tiranossauro voador. Talvez seja parte de outra dinoconspiração. Certo. Ok. O que foi isso? Opa! Oi, bicuda! Ah! Deve ser um dente de tricerátopo, já que... Vocês perdem dentes. Ah... Meus parabéns. Ah! Ah... Aproveite as moedas da fada dos dentes. Contagem finalizada. E você é muito fofo, Brachiosaurinho. Vou desenhar você. Chamando o guarda florestal Zoe. Eu terminei a contagem. Estou voltando para o acampamento. Entendido. Você arrasa. Nos vemos logo. O que é isso? Um mini-tiranossauro voador? Eu sabia! Aqueles agentes secretossauros estiveram por aqui. Aposto que estão só zombando de mim. Pois eles vão ver. Porque eu vou encontrar primeiro. Um osso longo assim? Deve ser parte da asa. Vamos examinar e ver a que dinossauro pertence. Ai! Eu tenho que ir. Ai, qual é? Por que tinha que prender aí? E... Qual é? Eu devolvo aquele papel. Eu devia saber que o Bisteca estava envolvido nisso. Ele já está tentando proteger os parentes tiranossauros. Guarda florestal Naomi. Está na escuta. Eu estou num código Bisteca aqui e o meu pé está preso. Socorro! O tiranossauro está chegando e não consigo me mexer. Me ajuda! Entendido. Eu estou a caminho. Ai, caramba. Eu não devia ter usado eles. A minha dinotransportadora! Segurança primeiro. Vamos, Tidino, transportar! Ela é grande demais pra mim. Não consigo fazer isso sozinha. Agarra! Rápido! Consegui! Vamos fazer isso juntas. Vem! Vamos! Está pronta? Vamos lá! Nossa, Bisteca. Está precisando de uma escova de dentes ou uma pastilha? E eu preciso parar de pensar tanto nessas conspirações. Me desculpa. Eu me deixei levar e nos meti em uma rascada. E ainda te deixei pra fazer a contagem sozinha. Está tudo bem. O que importa é que achamos fósseis incríveis. Vamos escanear com o Mega Raiossauro? Vamos! Achei que nunca fosse perguntar. Muito bem. Vamos lá. A verdade. Galho envelhecido de cicômoro. Um galho de árvore? Poxa vida, não é um osso de dinossauro. Bom, aquilo eu sei que é uma unha. Eu reconheço a quilômetros de distância. Ótimo. Garra de Triceratopo. Uau! Pobre Bicudo. O dia dele está bem ruim. Mas espera. Tem que ter um mistério aqui. Eu encontrei esse desenho de um tiranossauro voador no meio das pedras. Sinto muito por te decepcionar, mas... Fui eu que desenhei isso. Eu tenho feito muitos desenhos ultimamente. Olha. Mas, mas, mas as asas... É uma montanha. Ah! Poxa, eu errei de novo. Diário de missão 613. Nunca se deixe de extrair com uma teoria. Pode esquecer o que é importante. Bom, eu ainda acredito no mini tiranossauro voador. Acredita? Sim. O que mais diz no livro? Tá bom. Ok. Você sabia que existe um raptor vegetariano? O que? Eu tenho que ver isso. E as sereias evoluíram a partir de megalodontes. Reza a lenda que se você encontrar um...